Puxa vida, eu vi uma entrevista do Gilmar Mendes e Michel Temer debatendo sobre o regime ideal de governo para o Brasil. Para eles, o parlamentarismo seria a solução. Já imaginaram o primeiro-ministro vindo do Congresso Nacional, deputado como primeiro-ministro, chefe de Estado? Apesar do presidencialismo nos permitir Lulas e Bolsonaros, é o menos ruim dos sistemas. E pra você?